Então esses desenhos foram feitos com esses materiais que eu vou estar mostrando aí pra vocês, tá? Você acreditando ou não, um material muito simples que eu vou estar mostrando aí agora pra você, que é o material que a gente usa, que eu uso aí a vida toda pra fazer os meus desenhos realistas. Esses desenhos aí que você está vendo aí, tá? Olha só, vou mostrar aí pra vocês o material que a gente vai estar usando. Esse material que a gente usa dentro do curso de desenho realista fácil. Se você não faz parte, o primeiro link na descrição, beleza? Com o meu acompanhamento, com o meu suporte, você vai poder fazer desenhos. Tem gente que me pergunta, se eu conseguir fazer desenho igual você? Não, você não pode focar em querer desenhar igual a mim. Você tem que querer desenhar melhor, né? Como alguns alunos aí que eu vou estar mostrando aí na tela, que eu considero que está desenhando bem melhor que eu, né? São alguns alunos aí, tem alunos que participam do curso e tem outros aí que aprenderam aí só assistindo as aulas grátis no YouTube, tá bom? Tem gente que falar, já que você dá aula no YouTube, por que você indica o seu curso? Eu indico o curso porque o curso eu posso te dar o suporte, tá bom? Pra te indicar onde você precisa se dedicar aí todo o seu tempo, toda a sua energia. Aí eu vou te mostrar onde você precisa melhorar. Você com certeza aí vai ganhar tempo. No momento de você ficar um louco caçando vídeo aí na internet, aí eu já vou direto ao ponto, vou mostrando onde você precisa se dedicar. Aí você vai ter um resultado aí mais rápido, ok? E aproveite que está no preço promocional, tá bom? O curso de desenho realista é fácil, você aprende de uma vez por todas. Tamo junto? Então é isso aí, vamos para a nossa aula. Beleza? Vamos aqui aos materiais que a gente vai estar usando aí. Essa é uma aula premium. Às vezes eu vou disponibilizar aqui para a galera do canal. Se você quiser iniciar uma desenho realista. Esse é o material que eu uso no meu dia a dia, né? Como eu já falei. E eu vou estar passando aqui para vocês. Vocês podem usar mais gramaturas. Mas essas são as gramaturas que eu uso. Primeiro vamos começar pelo lápis. Esse é o meu lápis que eu uso. É o lápis da Faber. Você pode usar em qualquer marca. Tem a Marquestyle, tem outras marcas aí. Mas eu uso a Faber Castell mesmo. Não ganho nada por essa marca. Estou falando aqui que eu uso, que eu encontro em qualquer papelaria. Esse é o número 6B. Esse é para tons mais escuros. Beleza? Anota aí. Número 6B. O que significa 6B? Quanto mais a numeração alta, mais preto, mais escuro. Lápis é. Tá bom? E o outro lápis que eu uso, que são dois lápis. Que eu uso aí no meu desenho realista. Eu trabalho com encomendas. Acompanha o meu canal, já sabe. Eu trabalho com encomendas de desenhos e eu trabalho com apenas dois lápis. Eu ignorei todos os tipos de outros lápis. Usar várias gramaturas é desnecessário. Não que seja errado. Mas eu ignorei todos os lápis para ficar mais forte. Lápis fácil, que é isso que eu aprendi. Eu vivo de encomendas há mais de 20 anos. São os lápis que eu uso. Enfim. Esse aqui é um lápis comum. Você encontra em qualquer papelaria. Ele vem especificando como o número 2. É da Fábia. Um lápis pela cara desse efeito. É fácil de encontrar. Esse é um lápis comum. Esse aqui não tem como ignorar, porque você encontra em qualquer papelaria. Eu não quero usar o lápis comum. Você pode usar um HB. Tem desse daqui, HB. Para substituir o lápis comum, se você não quiser usar o lápis comum. Mas enfim, esses são os dois lápis aí que eu uso nos meus desenhos realistas. Deixa eu ver aqui. Agora tem aqui o pincel. Tem esse pincel aqui. Pincel grande, né? Você está vendo? Mas tem ele menor. Eu comprei esse grandão. Quem acompanha o meu canal sabe que eu estou com bastante tempo com esse pincel. Já está desgastado. Ele era maior. Eu cortei um pouco. Claro, né? Para ele ficar mais durinho. Ah, mas que tamanho é o pincel? Não, cara. Não importa. Tem que ser um pincel que seja mais fino que o seu dedo. Mais ou menos o que está a metade da gruça do seu dedo. Eu acho que já é um bom tamanho aí. Tá bom? Esse aqui não dá nem para ver a numeração dele. Acho que é Condor, parece. Mas pode ser cedas duras ou cedas macias. Pode ser cedas duras. Eu uso eles cedas macias ou cedas duras. Esse aqui é para fazer algumas esfumações ao desenho aí. Alguns detalhes como cabelo. Alguns detalhes pequenos. Alguns lugares que eu passo. Eu quero fixar aquela área ali. Eu quero espalhar muito. Eu uso aí o pincel. Agora vamos aqui para alisar o desenho. Se for uma só desenho. Então, botamos aí esse papel higiênico. Papel higiênico. Eu gosto de usar. Mas para deixar o desenho mais liso, né? Mais liso ainda, eu gosto de usar algodão. O algodãozinho aí. Para você deixar aí o seu desenho mais suave. O seu desenho já está pronto. Passou isso aqui. Não tem um desenho todo ali. Viu que ele está legal. Você quer dar uma harmonia. Deixa o desenho mais homogêneo. Use aí o algodão. Anotando aí os materiais. Esses são os materiais aí. Que eu uso nos meus desenhos realistas. E é essa pegada que eu passo lá dentro do curso. Se você não faz parte, primeiro link na descrição. Aproveite e está no preço promocional. Olha só. Boleador. Caso você não tiver um boleador, você pode substituir por uma guia dessas de crochê. Desde que a ponta seja lisa. Não pode ser uma ponta agressiva. O boleador legal, porque a gente tem uma bolinha aqui. Esse boleador aqui você encontra. Pelo menos aqui em São Paulo, encontra em qualquer... Ou melhor, encontra papel aí? Não. Encontra... Você encontra em lojas que vende esmalte para unha, né? Esse boleador aí. Olha só produtos de beleza. Você encontra esse cap de unha. O boleador usa para unha. Tem ele com a madeira no meio e tem ele todo de ferro. Ele serve. Aquele lá também serve. O boleador usa pouco. Usa mais para barba branca. Alguns detalhes de cabelo branco também. Os fios que passa do... Eu uso também. Esse aqui é o esfuminho. Eu comprei esse esfuminho aqui, ó. Tem tempo. Uso muito pouco também. Como eu falei, às vezes eu substituo. Se você não tiver o esfuminho, eu substituo pelo papel higiênico. Eu dobro assim, ó. O papel higiênico faz um biquinho assim, ó. Às vezes eu quero trabalhar... Porque esse aqui nada mais é do que papel prensado, né? Eu faço uma pontinha assim, ó. Aí, às vezes eu quero fazer uma sombrinha no cantinho do olho ali. Eu sujo lá no cabelo e vou no cantinho do olho. De repente ali, entre os dentes ali, eu quero usar o papel higiênico assim dobradinho. Tá bom? Mas aí, o esfuminho, para quem quer comprar. Esse esfuminho. Não me pergunte que tamanho é que esse esfuminho aqui. Cara, eu acho que é mais fino. Mais fino que tiver lá. Tem as borrachas, né? Borracha pode ser uma borracha simples. Eu trabalho com essa borracha. Borracha comum. Essa borracha você encontra também em qualquer papelaria. Tá? Essa borracha aqui eu gosto de usar a borracha zero. Uma borracha fininha. Até acabou a minha, ó. Acabou. Eu nem... Você vê, como acabou eu nem fui comprar. Porque eu quase não uso também. Eu uso muito pouco. Essa é a zero. Da marca Mono. Mas você pode comprar qualquer marca. A zero. Não encontrei da Mono. Pode comprar outras borrachas. Tem outras borrachas grafite aí. Você pode estar comprando. Elas não são zero, mas são mais grossinhas um pouco. Mas você pode fazer uma cunha. Como eu ensino no curso, você pode cortar até a própria borracha. Fazer uma cunha aí. Isso aqui é só para fazer alguns fios brancos. Para limpar ali onde você usou o boiador. Você pode passar dentro aí a borracha. Ok? Eu gosto de usar isso aqui. De vez em quando eu uso uma lixa. Que não seja obrigado. Não pode seguir. Mas, às vezes, eu estou ali. Acabei de apontar o lápis. Eu percebo que ele ficou um pouco agressivo. Acabei de... Às vezes, eu gosto de dar uma polida. Essa aqui é a coisa. É a parte quase. Não tem tanta necessidade. Eu gosto de apontar também com estilete. Mas melhor do que... Melhor do que... Para apontar a dor. Para apontar você gasta muito lápis. Isso aqui não. Porque você vai deixar a ponta grande. Legal. Eu gostaria de usar isso aqui. Eu não usava. Mas eu passei a usar. De um tempo para cá. Eu gostei. Você vai levar. Sempre limpar o desenho. Para não precisar você estar passando. A mão aí. No seu desenho. Cara. Esse é o material. Olha só. Não tem segredo. Zanhas, eu não tenho um boleador. Eu não tenho esfuminha na minha cidade. Cara. Usa só isso aqui. Só isso aqui. Dá para você fazer um desenho realista. Top. Só apenas usando a borracha. Esses dois lápis. O comum. E o lápis número 6. Tá bom? Pode substituir pelo 4B. Tá? Esses aí os papéis. Cara. O papel que eu mais uso. Vou mostrar para vocês aqui. Que é o que mais fácil. Acesso. Vou mostrar primeiro aqui. Esse da marca Espiral. Usa a marca na Jaca Lung. Eu acho bastante ele. Olha só. Isso aqui é muito importante. A numeração. 180 grama. Que é. Mostra a expressura. A grossura. Do papel. Tá? A texturinha. Do papel. 180. Quanto mais vai aumentando o número. Vai ficando mais áspero. Eu indico o máximo de 200 grama. Tá? Né? Dessa folha. Para você que só tem o máximo 180. A marca Espiral. 180 grama. Essa é o tamanho A2. Que grandão. Maior do que A4. Maior do que A3. Usa o A2. Mas você pode comprar aí uma folha A4. Para você treinar. Ou uma A3. Beleza? Que eu indico esses dois aí. Para quem está iniciando. Tamanho A4 ou tamanho A3. Gramatura. 180. A marca Espiral. Eu tenho aqui. Da marca Cansom. Lembrando gente. Que essas marcas que eu estou mostrando aqui. Você pode comprar qualquer marca. Dessa que eu uso. Ah Zé. Na minha cidade não tem Manson. Não tem Espiral. Cara. Usa o que tem na papelaria da sua cidade. Só não esquece da numeração. O mínimo. O mínimo da numeração. É 140. O máximo 200. Tá bom? Quanto mais menor. Mais fino. Mais número. Fica mais áspero. Então o máximo 200 grama. Ok? Essa é da marca Cansom. Esse. Acho que é 180 grama. A gramatura dele. Dá uma olhada aí. Dá uma olhadinha. Vou colocar o cliente na tela. Vem especificando como gramatura média. Tem a gramatura alta. E eu uso a gramatura média. Tem esse também que comecei a experimentar agora. Comecei a experimentar ele. Gosto bastante. Lembrando que esse vídeo gente. Vai ficar lá em materiais. Dentro do curso de desenho realista. Quem é aluno que está assistindo esse vídeo aqui. Quando você assistir o primeiro vídeo lá. Sobre materiais. Mas eu vou deixar isso daqui sempre para complementar os materiais que já tem dentro do curso. Sempre coloco outros vídeos para complementar. Esse vai ser um dos vídeos que fica lá em materiais complementares. Tá bom? Vou te ajudar aí. Para complementar nas aulas. Olha só. Essa é da marca Manoel. Muito bom. Também. A gramatura desse é um pouco alta. Ele é 220. É um tamanho A3. A3 é o tamanho da folha. Beleza? Mas é por mais que a gramatura dela é alta. Mas não é muito áspero. Tá? Eu gosto muito desse papel. Beleza? Ele tem um lado para ver que é bem avantajado. Mas tem outro lado dele. Que é mais liso. Cara esse papel é bom. Ele é mais caro. Mas é um papel gostoso de trabalhar. Ou esse lado dele aqui é mais liso. Tá bom? Todos esses papéis que eu mostrei aqui. Também servem para desenhar com lápis de cor. Que não é o tema desse vídeo. Depois da aula a gente vai falar sobre desenhos materiais para desenhos coloridos. Beleza? Então é isso aí galera. Esse é o meu material e os papéis. Você pode usar qualquer papel. Cartolina. Não tem cartolina. Sufite. Papel cartão. Cara. Dando para arriscar. Você pode usar aí qualquer papel. Nada pode ser motivo de você. Ah. Barreira para você desistir aí. Do seu sonho de desenhar. Fazer desenho realista. Beleza? É só isso aqui. É o material que a gente vai estar usando aí. Nas aulas. Vamos junto? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo. Curte esse vídeo. Não é mais ou menos eu queria te dar aqui uma lista de materiais. Que não é a minha realidade que eu vivo. Como eu mostrei no começo do vídeo. Esses desenhos foram feitos com esses materiais aqui. Simples. Tá bom? Não é o material que vai fazer você fazer um desenho top. Não é a técnica desenvolvida. É você que vai fazer a coisa aí acontecer. A mágica acontecer. Valeu? Então é isso aí. Tamo junto. Curte. Compartilha esse vídeo. E até próximo. Valeu. Eu já ia esquecendo. Olha só. Opa, beleza. É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Tchau. Tchau.